Então, sem mais delongas, a nossa ordem é o capítulo de Segundas Cônicas, o capítulo de número 32. Segundas Cônicas, 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 capítulo de número 32. e invadiu Judá e atrapou-se com necessidades fortes afim de apoderar as pernas. Quando Ezequiel viu que Senadale vinha e viu que o seu custo era de guerra contra Jerusalém, consultou seus chefes e seus oficiais para tapar todas as fontes das águas que ficavam fora da cidade e eles o ajudaram, assim que o povo se ajudou e tapou todas as fontes, como também o que creio que se estendia pelo rei da terra, dizendo, quando ele vinha os reis da Síria e achariam tantas águas, Ezequiel se alinhou-se e contribuí-lo, construí-lo todo o povo quebrado e sobre ele entre todos e fortificou a mina da cidade de Davi e fez armas e escudos em ambulância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça junto ao porta da cidade e falou-lhes com o coração, dizendo, seres fortes e corajosos, não tem mais que nos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, porque há um maior produsso do que com ele. Com ele que está no braço de carne, passe conosco o Senhor vosso Deus, para nos ajudar e para deviar as nossas guerras. E o povo descansou as palavras de Ezequiel, rei de Judá. Vamos repetir o versículo número 8, e todos juntos bem fortes, e eu estou falando contigo, hoje em dia, bom, rei de escala do braço de carne, mas conosco o Senhor, o Senhor Deus, para nos ajudar, e para enganar as nossas guerras. E o povo descansou, todas as palavras de Ezequiel, rei de Judá. E creio que Deus está te dando vitória com os teus aniversários, e a glória a Jesus. Eu quero começar. Essa é a introdução de barrimos, mas um texto do óbvio, uma mensagem profética da minha vida, é que quem convida a Leiria, olha para o teu irmão que está no meu lar, dá um sorriso para ele, e diga para ele, é assim, não converse comigo durante a mensagem, e se culte o que Deus vai falar, glória a Deus, alegria, glória a Deus, e amados irmãos todos nós temos todos nós temos adversários que se levantam e que se levantarão do contexto da nossa vida cristã e se levantarão durante todo o percurso da nossa vida aqui na terra e ninguém nos e vários aspectos de todas as poderes e todos os jeitos vão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida principalmente pra nós que somos cristãos que acreditamos em Deus e que andamos segundo a sua palavra há muitas pessoas há muitos cristãos que dizem na verdade que não tem idos uma certa vez eu estava conversando com um irmão e ele dizia pra mim que é isso eu não tenho idos eu não tenho adversários porque existem pessoas que acreditam assim pelo fato de ser uma pessoa pacífica pelo fato de ser uma pessoa tranquila pelo fato de ser crente e ser cristã e eu não tenho idos de aniversário ali na terra amados todos nós temos inimigos todos nós temos aniversários e se prepara que ele vai esperar uma oportunidade para puxar o teu tapete para acreditar a presença de Deus se fossem nos falarem todos os inimigos que o cristão tem passaríamos aqui todas as caixões nesta reprodução falando sobre os inimigos dos adversários que eu não acredito em todo o contexto da sua vida cristã temos um inimigo chamado o inimigo invisível que é aquele que você não vê é claro porque aos teus olhos ele é invisível mas ele te vê ele sabe quem você é ele sabe onde você mora ele conhece a tua personalidade ele sabe que você é em Deus ele conhece a tua família o pior é que ele se fez fingir o outro da tua vida ele se formou ele se formou como aniversário de um negócio contra você mas o pior de tudo é que você não sabe quem é mas ele sabe quem você é quando você passa ele diz assim não vai até o creio só quer ser alguma coisa mas você é porque a gente tem que viram pra ele lá não é verdade o inimigo invisível é esse é aquele que você não conhece mas para esse Deus também dá pra mim guarda esse adversário é aquele que você não conhece existe outro um inimigo invisível pior do que ele é invisível é aquele que ele é invisível o que ele é invisível ele se faz de amigo ele se faz de companheiro ele se abraça mas é uma abraça que tá no ar ele fica aqui uma abraça que tá no ar ele fica em pé e entrava nas costas um abraço total um índice de quase um oito centímetros nas costas do seu adversário assim é uma abraça que tá no ar o inimigo invisível ele se abraça que eu sou teu amigo mas que apoiado mas que jura mas que machuca pelas costas assim é este aniversário o inimigo invisível o inimigo invisível temos que mudar 24 horas por dia e assim é um ordenamento um inimigo invisível chamado a carne a luta em sessão e final aparelha entre nós o espírito contra a carne e a carne contra o espírito isso ofensa a luta da carne contra o espírito Aquele que está bem atletado Aí você pergunta, atletado Físicamente não, eu vou dizer Presta bastante atenção Uma certa vez, já dava simbologia Sobre a régua Escrito contra a carne O sábio pregador Ele falou sobre um homem Que tinha dois filhos de pica E ele chegava de cidade a cidade Colocando os pés para brilhar Um era um vento, um olho era branco E ele fazia essas mais apostas grandes Quando o povo apostava mais no branco Ele alimentava a mal no branco Para morrer a luta, ele estava bem fraquinho E perder a luta Quando o povo apostava no preto Ele alimentava a mal no preto Para que o preto perdesse a luta Assim é o vento espiritual Na guerra da carne Quando o espírito, o espírito, a carne Vem se aquele que está mais bem alimentado Se a carne está bem alimentada Você não recebe nada Não recebe nada E o povo tem comunhão com Deus Mas se o meu espírito está bem alimentado Pode ser a vontade de Deus que for Ele vai ficar em problema Que pode ser tua A glória do Senhor No nome de Jesus Ele pega a mão do teu irmão Que está no teu lado E diga pra ele O problema pode ser grande como for O gigante pode ser grande como for Se você estiver alimentado pela palavra Ele vai ter que fugir Ele vai ter que sair da tua frente Porque a vitória já foi elevada na tua vida Vem ver nesta vitória 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 que há por aí, há por aí agora um novo estudo sobre o contexto do mundo moderno em que nós vivemos, e nas suas ameaças, chamada pós-modernismo. Quando você estudar sobre o pós-modernismo, você vai ver que há as aderações em que o mundo está oferecendo, e tem pessoas caindo nessas coisas do mundo. Existe algo no pós-modernismo, um estudo bíblico sobre o complexo de Frankenstein. Se eu ouvi falar em Frankenstein, aquele ser que o serifista maluco criou, e criou pedaços de fundos, e fez aquele ser, costurou ele todo, e acredita que um raio que ele se sobreviveu, e acabou o seu próprio criador. Da mesma forma, no contexto do complexo de Frankenstein, ele simboliza literalmente aquelas pessoas que ele, fazendo prática, espiga daqui, espiga lá no ar, e corta aqui, e saiu com a suspiração ali. Tem gente, irmão, que já fez tanta básica, que quando ele sorria, manda a perna direita, porque não tem as portas de ir lá, já se conclua o que tem que ficar. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus de sexto efeito, você não precisa dessas coisas, prega na mão do tempo que está no teu lado e diga, Jesus de sexto efeito, ao brilho do Espírito Santo da tua vida, e glória de Jesus, fuja da influência mudana, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, esse inimigo feroz, o mundo está traqueando, o mundo está traqueando, o mundo está traqueando, mas esta igreja está protegida, e o meu poder do Senhor. Pede por isso que eu estou aqui, Jesus que eu estou aqui, a gente está na internet, a internet que está destruindo casamentos, está destruindo a vida da juventude da igreja, há muitos jovens que estão viciados, mas na internet, nas redes sociais, prestem atenção no que eu vou te dizer nesta noite, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, o Facebook é uma arma que você pode evangelizar, E você pode pregar o Evangelho, mas tem muita gente que não sabe usar as redes sociais Tem muita gente que está desgostando a sua vida Pessoas que estão quebrando o relacionamento, vão ligar para ficar na internet Pessoas que estão quebrando o relacionamento com Deus Para ficar a única coisa do Facebook na internet E, irmão, pelo amor de Deus, abre os meus sonhos Porque antes da internet chegar no Brasil, as igrejas eram mais rigorosas A nossa sobretudo é mais rigorosa Em todo o indigência do Cristo E em todas as influências do mundo Ela caiu por terra E quando o Senhor seja ativado Dá uma vida, uma vida E se conhece até há muitos pregadores Eu estava vendo um pregador que abriu a Bíblia E quando eu abriu a Bíblia, disse assim Eu quero pegar aqui no livro do profeta a bênção A igreja, a igreja, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia Porque esse nome dá certo, terceiro Então, a igreja, o pastor estava fazendo um casamento E quando a igreja Cheryl estiver casado, quando o Pai dos Sistores O Espírito Santo até nos vejo em fogo que servem Ou o Pai da Mbak, até embora, nos vejam Então, você vê que as influências estão mudando Ele está destruindo os postos donos Esse inimigo acende para o corpo É... Eu tenho que lutar com esse menses que de papo hoje, com o dia da nossa vida, aniversários se levantam, e rios visíveis, e rios visíveis, o mundo, a carne, e barco inimigo desta igreja, o diabo, a antiga serpente, ele pensa que vai estar no ponto da tua vida, ele pensa que vai te derrotar, mas desta noite eu quero dizer, sempre vai caber na cabeça, ele já arrancou todo o cabelo, ele está arrancando o mal, porque ele vai ficar uma vibória muito grande, que ele julgava nesta noite, quem crê, quem crê de dói na sua vida, quando tens duas coisas para o seu, abre a boca, a racheta de glória, abre a obra que Deus vai realizar na tua vida hoje, a porta que vai ser aberta, a pilar que vai acontecer, abre o sol anual, que vai chegar no nosso mundo, a porta do leão vai ser fechada, o gigante vai derrubar terra, a cor vai ser fechada, e o nome do Senhor, mas Senhor, de caraguair nos caras da nossa vida, para Laura, para uma palpita, Oh Deus! Glória, 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 되는데 largo. Glória, natureza, glória, Aren se você nos chamar, então servimos pelo cristã, nós tomámos no fin do tempo, mas nesse texto aqui, nos inputs, o qual estamos, fazendo no tempo, Nós vemos aqui, Ezequias, dois personagens, o principal do texto. Vemos aqui o rei Ezequias e vemos o rei Senatelim. Senatelim, que é o nome dele, é o título, tá? É o rei da Síria. Ele tinha o título de Senatelim, mas esse não era o nome dele. Mas aqui está escrito na Bíblia. O nome do título do rei Senatelim. Senatelim encontra Ezequias. Por que você trabalhou contra Ezequias? Vamos voltar um pouco na história para você entender. Ande, Ezequias, 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 Ezequias. Acais fez tudo aquilo que parecia mal, perverso, abonitável diante de Deus, saindo da presença de Deus de uma forma tremenda, até o ponto de levar uma nação inteira a se distanciar da presença de Deus, levar o povo a sair da presença de Deus, levar os sacerdotes a sair da presença de Deus, levar o povo a abandonar o tempo de adoração a Deus, e não fazer os cultos tradicionais daquela época. Ele foi com Judá e a Jerusalém, a sacrifrada da presença de Deus de uma forma, que a glória se levanta de Jerusalém para nós nomes. Jerusalém não tinha mais trabalho de Deus, o tempo estava vazio, o povo não sabia mais do que era culto, ele foi para os cultos de virando, oferecer sacrifício a diversidade de Deus, porque diz a Bíblia que Artais traficou as mesmas práticas de Matasséi, ele oferecer aos seus filhos, uma série queimada no fogo, a Deus chamada Moloque, e o pão próprio Deus disse, nunca houve, nem nunca vai haver, um homem tão terrível como o sonho da série, a pouco de oferecer, os seus próprios filhos ainda bebês, como sacrifício a um guerreiro chamado, o Moloque, e Artais traficou as mesmas práticas dele, ou pôr-se a faixada dele, ou a alegria do diabo, do amor, sabe o que aconteceu? Artais morre, e quando Artais morre, entra em seu lugar, e as Artais, e as Artais assumem o recado, e quando as Artais assumem, ele não olha a Jesus, a lei judaísa assim, eu vou seguir os costumes de Artais, eu vou seguir os bons costumes de Davi, e quando as Artais assumem os princípios de Artais, princípios de mercado, princípios de malatria, princípios de maldade, e perfecíveis aos bons costumes, e sabe o que acontece? Acontece, meus queridos, muitos maiores afirmamentos, outras maiores reformas do Antigo Testamento, foram aceitas por essa guia, o primeiro quarto, se para que o Alvonquê, que chegasse a reforma, chegasse a três anos a Deus, quando as Artais assumem, ele diz assim, abram as portas do tempo, porque vamos vivendo um tempo que está sujo, o tempo estava sujo, não existia mais azeite e culto, não existia mais limpeza dentro do tempo, não existia culto, e a primeira parte dele foi, abrir as portas do tempo, presta atenção no que eu vou te dizer agora, o tempo, segunda vez, nós somos nós, nós representamos um tempo, e que abriam o Espírito Santo, se esse tempo ficar muito tempo com a porta fechada, fica sujeira, fica sujeira, é por isso que nós somos filhos e crentes, que vem para o culto, a saúde resolveu um culto com esse, e não dá para a porta do tempo, para a glória a Deus, e não dá para a porta do tempo, para o ensinar a Ele, aí, é o Espírito que está dizendo, fecha a porta do tempo, deixa o tempo fechado, deixa o tempo ficar sujo, deixa a depressão aqui, deixa a força aqui, deixa a porta do tempo, nós temos tudo nesta noite, uma rocha maior do que eu vou, que é a porta do centro, abra a porta do tempo, 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 e aí, pega na mão dele, que eu saco de meu dedo, e vai te comer ali, e fica que é vitória, que é porta preta, que é seu amigo, abra a porta do tempo, e nós fiquem a Deus, e nós fiquem a Deus, e nós fiquem a porta do tempo, pois as ruas vão se mover um minuto, abra a porta, flores de que, salte, abra a porta do tempo, o ativamento conheça, você é a vida da porta do tempo, o ativamento começa, você é a porta do tempo, o ativamento começa, você é a dor da senhora, e é a dor da senhora, e o ativamento começa, e a dor da senhora, as ruas vão se mover, E o ativamento começa, mas o ativamento começa, mas o ativamento começa, e se você achaか, você é o ativamento ini, e se você acha, você acha que o ativamento armour foi a empresa, está o ativamento ideal, E se vamos levantar lá, lutar ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, ao Deus que na fé adorou e adora, nós vamos adorar. Houve o quê? Uma reforma. Houve o quê? Um afirmamento. Houve o quê? Uma mudança. Houve o quê? Um descartamento. 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 Houve o 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 descartamento. Parece que quando tudo está bem, quando tudo está correndo bem, quando as portas estão abertas, quando a gente vê a abundância da nossa vida, quando a gente vê a bandeira grande, segundo os pagadores, a bandeira grande aberta, é justamente nesse momento que o diabo se levanta, é justamente nesse momento que o diabo se levanta, é justamente nesse momento que o Senhor da religião da vida se levanta no novo da nossa vida, para querer interferir, para querer atrapalhar, aí tem uns três, o pastor Ricardo, tem muitos estudantes que não tem, e dizem assim, Eu não entendo, porque o órgão, jejum lutando, se levanta pela madrugada, busco a Deus, mas quanto mais eu busco a Deus, mais tudo se levanta, mais aniversário se levanta, o que está acontecendo, tem gente que não entende, causa um choço psicológico na sua vida, preste bastante atenção, meu irmão, aquele trem que não abre aqui hoje mesmo, que não busca Deus, que não abre o sentido da palavra de Deus, o diabo não está nem aí para ele, o diabo olha assim, diz assim, você já está fazendo tudo o que eu quero mesmo, eu vou tentar tentar encontrar aquele que eu amo, Outra vez, 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 outra Vai na tua frente, ou você vai passar por cima A porta grande vai ser um alivamento na tua vida Nos passeios de vida, a porta do meu povo vai ser frio Quem não diga vai vir, quem não avalia vai lá Quem você compra aqui vai ser o meu velho Quem está enfermo, vai ser curado Quem é uma grande Greenhouse? Não vai ser um alivamento na tua vida A porta grande vai ser um alivamento na tua vida A porta grande vai ser frio Sinta o poder de Deus da tua vida Quando a família vai chegar A glória de Deus vai ser campeonato A porta grande vai ser fio O arco será quem? O apontamento. Sabem ao seu? Ele entrou nas cidades fortes. Diz o outro. Conquistou as cidades fortes. Foi direção a Jerusalém. Só nos entrou em Jerusalém. Porque Jerusalém tinha que parar as nove pedras. Ele não conseguiu entrar, aí só que ele fez o ser público ao redor de Jerusalém E é sobre isso que eu quero falar hoje Como fazer para merecer o ser dele? O que fazer para merecer o ser quando pensaram nessa vida? Certo na área da domínica? Certo na área de desejo? Certo na área dos filhos? Certo na área espiritual? Certo na área de trabalho? Certo na área de trabalho? Certo no texto que nos diz isso Em todos os aspectos sentimos, às vezes, como se estivéssemos sentados Eu não sei se você já sentiu isso O ser Até na hora que você pode me restaurar Você sente que há uma pressão, um ser Na sua vida E passamos pela mesma situação que essa vida passou E vivemos a mesma situação que ele viveu Ele passou por ser de cenário de mim Servou de Jerusalém E ficou da linha caçando, mandando mensagem Dizendo qual o Deus que vai te livrar das minhas mãos Eu quero que o Senhor me fale o que está acontecendo Por quê? O Senhor meニholdu E o Senhor me dá uma visão Ele foi abrir a janela no quarto E ele gera você Muito, muito, muito como se ele estivesse levantando o seu território a abrindo o muro em cima do túmulo e roubando a mão da sua casa, preparando o cerco. Uma hora também o cerco iria para lá entrar na sua casa, mas até o tanto de força, que o meu inimigo impedia ainda, porque ainda havia alguém morando naquela casa, ainda havia que parar naquela casa. O cerco estava pronto, mas o cerco estava preparado, ele levantou a sua mão e disse a você, eu te repreendo agora do topo e revampo dentro do sangue de Jesus Cristo, a vencer, caindo em cima do muro, a paz voltou, a alegria voltou, é cerco do diabo das famílias, pega na mão do irmão e diga, satanás vai cair em cima do muro hoje. Eita, glória a Deus, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, a tua família vai ser exaturgida, Jesus está levando agora, Jesus está levando agora, em nome de Jesus, evita o pacificado, evita essa mensagem, evita a tua vida, aonde virá o cerco do inimigo na tua vida, agora vai ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, chamá-lo e quem quer essa palavra, levanta a mão no trabalho para livre! sobram, 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 ... Jesus chegou cedo, 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 O Senhor está fazendo alguma coisa até agora. A boca é agora que o Senhor. Isso, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor foi quebrado. O Senhor foi quebrado. O Héctor, o Senhor foi quebrado na tua vida. Aleluia, pastor Ricardo. O Senhor foi destruído. O três, o Senhor foi quebrado de virtude. O Senhor foi quebrado, irmão. Irmão, ele serviu a instalação. O Senhor foi quebrado. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Aqui vai me percorro. Aqui vai me percorro. Aqui vai me percorro. Calma aí a chegada. A CIDADE NO BRASIL 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 Para o ensinar Por causa disso, o inimigo está bebendo água Está se fortalecendo O ser que vai se fortalecendo E vai ouvir uma pessoa Até chegar a um ponto que é uma opressão Uma depressão Até o ponto que a pessoa fica na vida Não querer mais viver Porque está dando água para o inimigo beber Esquecendo de dar as fontes E que foda o inimigo da água Continua aí Que foda o inimigo da água E essa conta que gera a água para o inimigo beber A fonte da fala de fé Se Deus me falou o que vai fazer Para quem vai fazer O que vai fazer Sem seráááááááááááááááááááááááááá Está demorando muito Fica o senhor preocupado Se Deus prometeu o que vai fazer Nós ainda não precisamos um profeta-xé Para o povo que estava reconstruindo Jerusalém E sabe o que foi feito no capítulo 2, capítulo 6 No livro que o profeta-xé ele diz Mas ainda uma vez, daqui a pouco, farei apagar o céu, o mar, a terra e a terra seca. Olha para o Leão e diga assim, é daqui a pouco, não é daqui a pouco. É daqui a pouco, daqui a pouco vai acontecer. E tem mais, quando Deus diz que é daqui a pouco, é daqui a pouco mesmo. E no capítulo 2, versículo 7, ele iria apagar o céu, o mar, a terra e a terra seca. O mar, nós conhecemos, o céu, nós conhecemos, a terra, nós conhecemos dela. Mas tem terra seca, o que é? Deus falou também no profeta Jesus, que a vitória é ser tão grande, que ia apagar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Sabe o que é terra seca? Terra é um produto fruto. Quando o cara joga, se atende no pano, nada é uma terra seca. É uma terra mal e suave. Sabe que tem jeito com esse atendido? De terra seca. Sabe que tem jeito que não é o livro da tua memória? Também tem meta seca, dizendo que você não vai ser. Também tem meta seca, que nem faz, nem quer que você faça. E na glória, e achar que quando você é glória, nem sente nada, e não gosta quando você sente. Nem é posto, nem é que você goste, mas a vitória vai ser tão grande. E a meta da seca vai dar glória pra Jesus. A meta da seca vai adorar. Ei, pega na mão do irmão Tio, é daqui a pouco. E a malcontra. E a liberdade não é que você persegue. Sambra que cada dia que ele fica, faz소 para dessa pessoa juntos Freire. Segunda a palavra. Segunda a palavra. Segunda a palavra. Segunda a voz. Segunda a fé aqui, efe de irmão. Segunda, efe de irmão. Segunda a instrução. Vamos estar com essas roupas Formas de brigas De discessões De confusões Brilhas familiares com festeiros Brilhas conjurais com a prova E coisas banais Vamos estar com as fontes Que deram água para o meu bebê Porque quando esquecemos de estar com as fontes Ele vai beber com a água Ele vai ser compadecendo E a gente vai sentar o saco Mas nesta noite o Espírito de Deus vai te ajudar Em toda a sombra Chega a água para o meu bebê Vai ser tapada aqui a chão Quem quer acabar a fonte Quem quer acabar a fonte Fica a glória a Deus Ele vai te ajudar a apenhar a glória Para Jesus Primeira regra Talvez seus queres Mas todos que deram água para o meu bebê Segunda regra Capítulo 32, versículo 8 O último versículo que nós vemos Fiz o que? Com ele Está no braço De cara Mas para o nosso Senhor Nosso Deus Que nunca venci Nunca perdi Uma só batalha Amém A Bíblia diz que o povo descansou Nas palavras de Aquias Na distância desta palavra O indivíduo pode ser forte como for O indivíduo pode ser poderoso como for Se Deus da terra e da terra Está libertado Se Deus da terra e 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 Aquele que é falha, aquele que é um banco, aquele que é natural, aquele que é caralho, aquele que é a vida perda, aquele que merece. Mas com o outro é diferente. Com o outro está pequim, com a nossa relação é natural. Com o outro está aquele que nunca perdeu a batalha. Com o outro está Deus, com o outro está Deus. E aquele que vai adiante de ti. E aquele que está buscando estocos, quebrando as muralhas de bronze e desesperaçando os vergonhos. Dizendo o bloco de Deus. O irmão me diga. Ele vai lá pra frente. Ele vai lá pra frente. Fica sem estar desesperadaçando os vergonhos hoje. Quebrando portas de bronze. Alguém vai chegar em casa e já vai sentir a diferença. Quando os demônios foram quebrados. E quando Jesus está sendo glorificado na tua família, na tua casa. Quem acredita nisso, diga a glória de Deus. Diga a glória. Acredite. 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 Quando Ele está praticando as compostoes por Deus. A glória de Deus. Esta luta não é maior do que Deus. Esta tempestade não é maior do que Deus. Este gigante não é maior do que Deus. Este do painel de paz não é maior do que Deus. Tudo vai passar E o nome de Jesus vai ser glorificado Na tua vida E ninguém vai impedir Primeira é Então tá lá pra mim Sim, quando é Não pra desconfiar Na beleza No poder Da autoridade Que eu sou sessão Mas a terceira última régua Pra gente encerrar A terceira última régua Veio um momento de grande vitória E bom Foi um anjo só favoritos Sempre que é discípulo Não, eu não preciso de um exército Só um anjo E o chupo A gente pode me aturar E é um grande anjo Quando um anjo guerreiro veio O chefe é o leque Matou o anjo Qualquer um exército Com uma espantada só Cadê o exército? Cadê a ameaça? Cadê o inimigo? A vitória dessa vez A vitória dessa vez Ser rápida Grande E objetiva Mas se for Rápida Mais forte Rápida Grande E objetiva A vitória da tua vitória Vai ser rápida Grande E objetiva Grande A vitória da tua vitória Vai ser grande 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 Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa Vai ser rápida Vai ser grande Vai ser tão grande Que você vai gritar E vai dizer Grandes coisas Fez o Senhor E por isso Eu escolho Quem pode dizer isto Levante o nome de minha Grandes coisas Deus tem feito Toda a minha vida E o que eu vou fazer Amém 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 Veja o que não tem mais exércitos Volta pra sua casa Foge Abandona a guerra Abandona o mundo Sempre é quebrado Ele volta pra sua casa Quando ele chega na sua casa Segundo a tradição assim Se o rei voltasse pra sua casa Ele era banhado Ele tinha que morrer Quem matou ele Seus próprios filhos Arrancaram minha cabeça Aí o que eu vou pra você É que eu acho que é grande Foi grande Foi rápida Foi objetiva Foi Já sei O que eu vou fazer Sei que ele tá aqui Foi Olha aqui pra mim Você vai ver Que é Zéquia Então eu vou a Deus Por tudo que Deus tem Aleluia Sempre que eu vou com o Senhor Eu digo Quem sabe Que ele está na questão Assim Mas eu não tenho mais inimigos Se eu não tenho mais inimigos Se eu não tenho mais inimigos Se eu não tenho mais inimigos E aí eu digo Não tenho mais inimigos Ele está muito quebrado Se você E isso Vem com o Senhor Matou Mas eu vou fazer Verdade Por isso que eu digo Essa igreja Ela chegou E disse Eu não tenho mais inimigos Enquanto ele dizia Eu não tinha mais inimigos Ele estava pensando em inimigos Ele estava sendo vencido Por inimigos Estava dentro dele Um homem Muito conversado Não tem mais inimigos Lucas Se eu for Dessa forma Deus te deu a vitória Hoje Tem que ter que Quando eu vou A vitória Que eu vou A vitória Que eu vou A vitória Ele vai A vitória E ele vai Para o churrascaria Contemorar A vitória Com a vitória De juízo Com a vitória Eu já estou De agradecer a Deus Com a vitória De joão Com a vitória Fazer um culto De louvor De celebração A Deus Em nome de Jesus Que a bonita Não Ele pagou Uma falha Só Ele está Puxando O meu cabelo Mas Foi quebrado hoje O ser Foi quebrado hoje O que foi A vitória É rápida Grande E objetiva Mas essa aqui É uma dica de novo É sério Eu vou falar A vitória Aleluia O salvo 72 Parece que A justiça A justiça A justiça A justiça As a fita Em sua oração A justiça De morrer Os índios Que a justiça Mas que palavra Você sabia Que a justiça Que a justiça Que a justiça O que é Que é Que a justiça O que é O que é Que a justiça E o que é O que é Eu vou Te explicar A justiça Deu Eu vou Deus conhece você Deus sabe Deus do futuro Sabe O índio Quem deu É refleteado E ele vai Rowbato De volta Inclusive A alma Dese A se converter Você tem que ser estudiado um pouco, mas tem alguém que não vai muito. Sendo digno, Deus não dá nada a ninguém, se não vê se ele está preparado para receber batalhista. Deus só vai dar você quando você aprender ministrar, Deus é Deus. Tem muita gente que não sabe ministrar. Eu vou dar um exemplo para encerrar. Não tem carro, mora mesmo no transporte, derrubar, e quando derrubar, aí ele coloca mais. A serviço do rei de Jesus. O ablado primeiro, a serviço do rei de Jesus. Se procura uma escola do rei de Deus, dá para buscar mais. Porque, bom, nunca vai ver uma escola do rei de Deus, porque a quebra de tal lugar só quer ver na bairro, na bicicleta, na bicicleta. O pastor diz, qual vai pegar a sua colher do rei de Deus, ele se machucou a gasolina. O bar é o bar e volta o bar e volta o bar, no carro tem umrifito forte, ele faz a arreta. Tudo assim, nuba? Não. Pasado em balada. Cars do arreta agora. Essereiro. Aí eu pergunto, se as pessoas estão sabendo que a gente estava entendendo? Não. Estou dizendo que ele não vai te dar. Ele vai te dar. Agora, primeiro, ele vai te ensinar a rejar o livro. Ele vai te dar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês esta noite. Com muita convicção. A outra que vem obra em uma linha na frente é grada hoje. A outra que vem em uma linha na frente é grada hoje. A outra que vem em uma linha na frente é grada hoje. A outra que vem em uma linha na frente é grada hoje. A outra que vem em uma linha na frente é grada hoje. Quem tem esta palavra, levante a mão em alto como se quiser se pegar uma coisa assim. Segura a mão na mão na mão na mão na mão na mão na mão. Eu quero pedir a você se você é crente que ele não é gostar. E se você acredita nesta palavra profética que o cerco foi quebrado agora. E quem acredita que amanhã e domingo vai trazer esperança para você. Se você acredita nisso, aba a boca e na boca é Deus for 1. Abra a boca, abra a boca e não estou perdendo os perigos. Abra a boca e dá praga pra ele. É bom de vivar, é bom de desenvolvimento, é bom de mudança, é bom de restauração, é bom de alegria, é bom de que Deus vai acertar a alma da vida. É bom de que Deus vai acertar a alma da vida. Exalte, o cerco foi quebrado, o cerco foi quebrado, o cerco foi quebrado. Ei, você pode ficar em pé. Dá um abraço, meu querido. O cerco já foi quebrado agora. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Está continuando, está continuando. Não, não, continuando, continuando, eu peço o seu convite até agora, continuando em pé. Há. Não, não está sempre do Jesus aí, irmão. Está sentindo a presença de Deus aí. Está sentindo a presença de Deus aí. Acerca o teu amor, o Espírito Santo aí, a senhora está fluindo aí, joga a vida, o quê? Glória a Deus, sim, o que acontece aí? Vem cá, vem cá, glória, 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 vai pagando, vai pagando, vai pagando, glória a Deus, Vem cá, 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 Obrigado.